Os grandes animais ganham destaque na enorme cadeia alimentar dos ecossistemas. Quando você é um grande animal e ainda é um predador, ele nasce com privilégios. Ser grande é fundamental para predadores conseguir abater outros grandes animais. E os que são pequenos acabam tornando-se presas fáceis. Porém, a natureza gosta de aprontar com esses grandes predadores, criando animais pequenos que parecem frágeis, mas são verdadeiras máquinas de luta. Na África, podemos encontrar um desses animais. Pequeno, feroz e valente são características que descrevem bem o ratel. Quando o leopardo encontra o ratel, você deve pensar que o pequeno animal vira uma presa fácil para o felino. Mas isso não é bem assim. O ratel é um animal destemido que não tem medo de enfrentar nenhum animal maior do que ele. Nem mesmo carnívoros como leopardos. Existem imagens incríveis de até mesmo eles já conseguiram colocar o felino para correr com sua grande coragem e ferocidade. Mesmo quando o leopardo consegue capturar o ratel, não é nada fácil matá-lo, principalmente devido ao seu couro grosso e maleável. Isso dá uma super resistência para o ratel que não deixa de lutar durante um segundo. Na grande maioria das vezes, o leopardo acaba desistindo e o ratel sai vitorioso do dueto. Somente em casos raros, o leopardo consegue abater o animal que é conhecido como um dos animais mais ferozes do planeta. Somente em casos raros, o leopardo acaba desistindo e o leopardo acaba desistindo e o leopardo acaba desistindo e o leopardo acaba desistindo.